A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês conhecem a Central de Curitiba, bairro Portão? Já congregaram nesta comum? Vocês de São Paulo conhecem o Brás. Tem muitos aqui por este Brasil afora que tem o desejo de conhecer a Central do Brás. E muitos também de conhecer a Central de Curitiba, que é o bairro Portão. Irmãos, veja bem. Nós estamos com um vídeo aqui, um vídeo lindo, irmãos, de um diácono. É um dos diáconos. Segundo ele informou que o diácono mais antigo aqui de Curitiba está enfermo. E ele, então, é um dos diáconos mais antigos aqui de Curitiba. Um irmão muito simples, né, irmãos? Mas só que eles estão mostrando, irmãos, o departamento de confecção dentro da Central de Curitiba. Também temos aqui em São José dos Pinhais, né, a Central que está ficando linda. Logo, logo vai ser aí inaugurada, né, irmãos? É a nossa Central aqui de São José dos Pinhais. Irmãos, e veja como é a obra de Deus. Muitos falam que a congregação só recebe coleta e não tem o destino das coletas, né, irmãos? E a gente vê, irmãos, e provando aqui com estes vídeos, o que Deus prepara para o seu povo, né, irmãos? O Servo de Deus aí, a irmã fez um vídeo do Servo de Deus, né, uma entrevista. Vamos colocar como uma entrevista. E o Servo de Deus aí, então, respondeu que os ternos, as roupas, são tudo feitas, irmãos, nesta Central para a obra da piedade, irmãos. Sabemos, irmãos, que todas as centrais da congregação têm, né, a obra da piedade. Tem o salãozinho, tem as irmãs da costura, né, irmãos? E nossos irmãos aí, mais carentes, irmãos, têm todo o respaldo, irmãos. Sabemos também, que os irmãos atendem esses irmãos assim, minuciosamente, irmãos. Porque, veja bem, na maioria das vezes tem muitos aí que não precisa e se passa como precisa, né? Mas temos os nossos irmãos, e os irmãos aí oram, e Deus aí confirma, né? É, irmão Paulo, mas Deus tem que confirmar para atender? Não, irmãos. Os irmãos diáconos, eles ficam observando, né? O povo entrando na igreja, entra aquele mais simplesinho, e fica observando. Então, ali vai ser feita uma visita, orar com o irmão, né? E naquela oração, não é que Deus vai mandar, irmãos. Os irmãos já atendem nessa parte. E naquela visita é um jeito dele ver como que é a casa do irmão, né? Se há algum desperdício, se realmente o irmão precisa, né, irmãos? Que hoje em dia muitos se passam como que precisam e não estão precisando. Vamos ver esse vídeo, irmãos? Muito lindo, viu? Estou colocando aqui para vocês. O irmão chama? Adir. Você é o... Diácono mais velho daqui. Mais velho daqui de Curitiba. Agora, o mais velho mesmo é o Mojovenal, mas ele não está mais... Ah, não está mais. Aqui vem ser o que mesmo, essa... Que é o portão. Aqui é o portão, a parte de produção de roupas. É, a fábrica. Fábrica aqui. A fábrica é aqui. Eles cortam tudo aqui e mandam para trás de cultura. Só os ternos que eles cortam aqui e fazem lá em cima. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Tem São José dos Pinhais também tem lá uma sala que só faz ternos. Glória a Deus. Que coisa linda. Que lindo demais vocês estão fazendo. Trabalho lindo. Vocês lá não tem? Ai, irmão, na nossa região lá, não sei se tem, né? Mas eu achei lindo demais aqui. Graças a Deus. Eu tenho abençoado. Tudo isso aqui, essas caixonas aqui, é tudo doação. Tudo doação. Das fábricas. Tudo doação. Tudo doação que uma fábrica manda para nós. Coisa linda, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso aí. Tudo isso aqui foi doação. Foi. As fábricas que mandam para cá. Aqui faz desde roupa de bebezinho, recém-nascido, faz tudo. Vai aos portos, vai para as salas de costura. É. E 13 salas de costura. 13 salas de costura? Não. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porto, aqui, vai. Vai e manda. Que coisa linda. Vai para as salas. Aí tem o carro que leva. A espinha que ali é da piedade. Coisa linda. Então ele leva e traz. Aqui é onde faz o... Aqui vem o que essa marca? Modelagem. Modelagem. É. Sai tudo aqui. Molde mesmo. Molde. Faz aquele papel. É. Ali, né? Corta tudo aqui em cima. Tudo aí. Faz tudo aqui nessa... Nessa máquina. Aqui faz desde roupa de bebê até terno. Até terno. Glória a Deus. Coisa linda. Glória a Deus. O irmão é diácono aqui? Isso. O que o irmão chama? Eliseu. Como? Eliseu. Eliseu. Glória a Deus. Então vamos subir ali para que você veja a parte de cima. Ai, Cristiano. Isso aqui é tudo e você faz. Esta igreja é a central de Curitiba. Onde tem as confecções. Os irmãos fazem as roupas. Para aqueles que são atendidos na obra da piedade. Aqui em São José dos Pinhais tem a central. Que está em obras. Mas atrás da central tem a central antiga. E que também tem essa parte da costura. Esta, irmão, é a obra da piedade dentro da congregação. Para quem não conhece, né, irmãos? Irmãos, não vão ficar aqui. Me enviar um monte de vídeos lindos, irmãos. E nós vamos passar para a nossa querida irmandade. A obra de Deus como que é, irmãos. Irmãos, após este vídeo, no finalzinho. Eu vou deixar aí um comunicado, um aviso. Irmãos, uma mensagem. Que eu creio que esta mensagem, irmãos. Muitos de nossos irmãos, nessa segunda-feira, dia 8. Vão ouvir e vão se associar do que está passando, irmãos. Tem muitos vídeos que nós colocamos aqui, irmãos. E que a própria irmandade sente que Deus está falando com ela. Só coisa boa mesmo, irmãos. Vamos ouvir na comunhão? No finalzinho de tudo, eu vou deixar este vídeo, esta mensagem, para a nossa querida irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Eu jamais despederei, com a voz sincero. Meu Senhor manifestou por mim a cruz. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. O meu coração bendito tem quem quero, pois é esse o amor que a fé ocorreu. E acompanhando a tua vida, o adversário judeu de ti, glória ao Senhor, gastou a herança, gastou, mas Pai, que é Pai, mexe lá dentro. O irmão simbolizando natureza humana, nós vamos chegar lá, mas o Pai, abriu os braços, uma força tomou aquele menino e saiu correndo. Abraçou, o Pai não ligava pro cabelo grande, cabelo encebado, o Pai não ligava pra roupa surrada, o Pai não ligava pro cheiro mau, não. É meu filho, é meu filho, ele voltou, ele voltou, filho, você voltou. Oh, meu irmão, quanto tempo você não sente a minha glória, quanto tempo você se distanciou da minha presença, que saudade eu tenho de você. Aleluia, nesse momento eu abro os braços para ti, aonde você está, aqui na congregação, na tua casa, aleluia. Os braços de Deus se abrem agora e diz, vem, vem, mas eu estou cheirando mal, vem. Glória a Jesus, Deus não deu poder pra homem nenhum falar, este vai, este não vai, este entra, esta não entra, isso tá em Deus. Isto tá guardado no poder celestial, glória a Jesus, eu sinto uma glória, eu sinto um poder, eu sinto Deus abraçando o povo, eu sinto Deus abraçando o filho rebelde, eu sinto Deus, aleluia, abraçando, aleluia, aquele que foi embora. Oh, misericórdia, hoje aqui, abraçou, beijou, não importava que estava sujo, não, não importava o cheiro, não. Irmãos, eu sinto nesta palavra que está em Deus, hoje há o milagre do perdão. Amém. 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 Amém.